Olá, eu sou Marco Antônio Sandoval de Vasconcelos, bacharel, mestre e doutor pela Universidade de São Paulo, professor do Departamento de Economia e sou coordenador de pesquisas e projetos da Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas, que é um órgão de apoio ao Departamento de Economia da USP. Bom, eu sou autor de quatro livros aqui na Editora Atlas, mas eu tenho especial carinho por esse livro, Economia Micro e Marco, porque é o único que eu sou o único autor. Os demais, Manual de Microeconomia, Manual de Macroeconomia, Economia Brasileira Contemporânea, eu já sou coautor com colegas meus da Universidade de São Paulo. Bem, por que esse livro faz tanto sucesso, principalmente no mercado de textos básicos de economia, onde você tem muitos livros, embora a maioria são importados, particularmente nos Estados Unidos? Talvez seja essa uma das explicações, é um autor nacional, com dados nacionais, com discussões de temas de interesse mais da economia brasileira. Mas eu acho que a característica principal desse livro é um texto enxuto, é um texto, assim, frases relativamente mais objetivas, não exatamente curtas, mas a gente vai sempre direto ao ponto do conceito. É a opinião de meus colegas, professores que utilizam esse livro. E o fato, como já citei, de ser um autor nacional. Não existem muitos livros, realmente, de autores nacionais na área de economia, principalmente na parte de teoria econômica. É interessante esse livro, o título Economia, Micro e Macro, ele é usado em algumas faculdades em introdução à economia, mas em muitas faculdades em microeconomia 1 e macroeconomia 1. Particularmente nas escolas de administração, de contabilidade, inclusive engenharia de produção. Esse texto, relativamente enxuto, do livro agrada, particularmente, o pessoal, os engenheiros, o pessoal dessa área de exatas. Embora o livro não é um livro, é claro, a gente não dispensa a parte da formalização matemática, mas o característico principal dele são os conceitos básicos, realmente, bastante enxutos. É um livro muito utilizado em concursos públicos, justamente por causa de ser um texto bastante, relativamente condensado, mas completo, principalmente na área fiscal. Receita Federal, concurso da Receita Estadual, mesmo no Itamaraty, para a carreira diplomática, é bastante adotado. O Manual de Macroeconomia, o Manual de Microeconomia, da equipe do professor Eddaú, que eu sou um dos coautores, já também dirige-se, também é muito utilizado na área de concursos públicos, mas mais na área de Banco Central, e para o acesso à pós-graduação em economia, através do exemplo da ANPEC, Associação Nacional de Centro de Pós-Graduação em Economia. Mas essa, então, nesse sentido, esse livro e os demais que eu citei, você tem uma parte, as questões, exercícios retirados de concursos públicos, nessas áreas já comentadas. Basicamente, são essas as características que eu acho que distingue este livro e faz, explica o seu sucesso, se me permitem dizer assim, realmente no país. O conteúdo dele, quanto ao conteúdo dele, é um conteúdo tradicional, de um livro de economia. tem uma parte, é dividido em três partes, a parte 1, parte introdutória, parte 2, microeconomia, parte 3, macroeconomia, e, basicamente, a parte introdutória, é o escopo do estudo da economia, fazemos um breve histórico da evolução da teoria econômica, é apenas um capítulo. A parte 2 já tem, já contém seis capítulos na área de microeconomia. É uma parte básica, inicial, determinação, oferta, demanda, equilíbrio de mercado, uma parte que eu gosto muito e também meus colegas, professores gostam, a parte de elasticidades, em particular, está bem enxuta. Depois tem uma parte de discussão de bens públicos e uma breve apresentação da teoria, teoria de jogos e informação assimétrica e organização industrial, relativamente breves apresentações. São temas, normalmente, desenvolvidos em cursos mais avançados de microeconomia, aqui no caso. A parte 3, que é a parte de macroeconomia, eu gosto muito do primeiro capítulo, gosto de todos, todo livro, mas, praticamente, o primeiro capítulo é fundamento de teoria econômica, onde eu apresento os objetivos de política econômica, o crescimento da renda e do emprego, distribuição de renda, estabilização de preços e do setor externo, mas, praticamente, a parte do conflito de objetivos, e onde eu destaco que, no fundo, quem decide qual o objetivo prioritário não são os economistas, é o poder político. E, no regime democrático, somos nós, as urnas, nós, população, que decidimos, no fundo, qual o encaminhamento da política econômica. E, praticamente, na América Latina, onde, um pouco fora da tendência mundial, que a gente chama de tendência mundial de mainstream, que é a corrente básica do estudo atual da teoria macroeconômica, é o feijão com arroz, vamos dizer assim, atualizado, na América Latina desenvolveu-se bem a chamada heterodoxia ou desenvolvimentismo, em função dos governos, particularmente após a queda da Guerra Fria, o termo da Guerra Fria, no final dos anos 80, boa parte dos governos na América Latina, inclusive o brasileiro, tem uma posição um pouquinho mais heterodoxa, vamos dizer, em termos de política econômica. Eu discuto brevemente isso nesse livro, que é um livro um pouco mais teórico, não é um livro, eu discuto mais essas coisas, um livro da Economia Brasileira, também de minha autoria, professor de Neyton Neto Júnior, a Mauri Gremot. Então, é um capítulo que eu gosto, a parte de macro, que é a introdução, mas depois vem a parte tradicional de macroeconomia, que é a determinação, o lado real da economia, que é o modelo keynesiano básico, depois vem a parte de moeda e bancos, onde a gente apresenta, é uma discussão também sobre o sistema financeiro nacional, mas a parte teórica, o modelo também keynesiano básico, e depois uma parte de inflação, e aí também eu discuto bastante inflação no Brasil e na América Latina, que tem também uma corrente, que é mais latino-americana, que é chamada corrente cepalina, ou estruturalista da inflação. E o Brasil, realmente, a questão da inflação sempre foi uma questão prioritária, onde divide principalmente, realmente, os policy makers, administradores de política econômica no Brasil e na América Latina, essa abordagem sobre inflação, crescimento, emprego, etc. E depois tem uma parte de desenvolvimento econômico, a parte final, tem também o capítulo de política fiscal, política monetária, que a gente aprofunda um pouquinho mais e, como já disse, termina com noções de crescimento e desenvolvimento econômico. Estamos preparando agora a sexta edição, esta quinta edição é de 2011, precisamos atualizar as tabelas, mas, conforme sugestões de alguns colegas professores, melhorar algumas partes do texto, mas a estrutura básica do livro se mantém. Como costuma-se dizer, não se mexe em time que está ganhando, se me permitem essa colocação, mas a gente vai, vamos atualizar tabelas, exercícios, atualizá-los e, como já falei, algumas partes do texto dá uma melhoradinha no que já está bom. Enfim, esse é o livro Economia Micro e Macro do qual eu tenho vários livros, esse é o único, na verdade, que eu sou o único coautor, me orgulho muito, tenho um carinho especial por esse livro. Muito obrigado. Obrigado. Obrigado.